Gente, olha, assiste comigo essa matéria aí do nosso colaborador aí, o Chico Gomes, lá no povoado Bom Sossego. Presta só atenção aí no que essa comunidade está passando. Coloca no ar, por favor, Rafael. Estamos aqui na rua Lago Verde, com a rua Ipatajós, comunidade Bom Sossego, zona rural sul de Teresina, Cerâmica Sil. E aqui, como vocês podem ver, o acesso é péssimo. Imagine só essa comunidade para receber aqui uma unidade do SAMU, ou até mesmo para uma guarnição da Polícia Militar vir aqui socorrer essa comunidade. Vejam só que acesso lastimável. Nós estamos aqui com a dona Maria de Fátima, que mora aqui há bastante tempo, e vai relatar o sofrimento contínuo dessa comunidade. Dona Maria de Fátima, como é que é viver nessa situação de total abandono e descaso? Rapaz, a gente aqui da comunidade, aqui do Morro dos Esquecidos, né, vive tipo um lixo, abandonado. Meu sogro recentemente faleceu, e para tirar ele aqui, para botar no SAMU, tinha que carregar numa tauba para poder botar dentro da ambulância. E hoje está com 13 dias que ele faleceu, né, e a gente se sente assim, abandonado, porque não tem presidente de bairro. Essa obra aqui está no meio da rua, e os carros para cá, para subir, é, dá trabalho, e a gente se sente um nada, porque aqui não é feito nada, porque a gente não votou no candidato de antigas lideranças que trabalharam, né, aqui na comunidade. E a gente se sente abandonado. Essas lideranças, o trabalho delas aqui para a comunidade, faz, presta algum tipo de serviço para essa comunidade? Não, porque rua aqui são escolhidas para ser ajeitadas. Certo. Estamos aqui também com o Vitor Manuel, Vitor Manuel, que relata o constante sofrimento aqui da comunidade. Vitor, você que é jovem, é, me diga uma coisa, sofrimento aqui contínuo, correto? Correto. Muito difícil andar aqui. Qual a ação do poder público aqui para a juventude, esporte, essas questões aqui, vocês têm algum tipo de suporte? Têm nada, nada. O cara tem que ficar travado até quando fica velho, porque é difícil. Mas até para andar aqui, o cara fazer um esporte aqui, fica ruim. Rua ruim, é arriscado até o cabra quebrar o pé aqui, andando nessa rua. Tipo, não dá de praticar esporte. Obrigado, seu Vitor Manuel. E essa é a realidade, a triste realidade dessa comunidade. Mais uma vez aqui, bom sossego. povoado da Cerâmica Sil, ligado à Cerâmica Sil, zona sul de Terezina, zona rural sul de Terezina. Música Tchau, tchau, tchau.